Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e vamos para mais um vídeo do nosso quadro, da nossa playlist Pega o Bizu, onde eu tiro as dúvidas que vocês me viam lá no Instagram, através da barrinha de perguntas lá nos stories, beleza? Então, se você não me segue lá no Instagram, vai lá, fica ligado que toda semana eu abro para perguntas para poder responder aqui no nosso quadro. Tranquilo? Então, primeira pergunta, em quais ocasiões um cadete pode ir para o exterior? E antes de eu responder, já deixa o seu like aqui abaixo, guerreiro, tá? Não vai embora sem deixar o seu like no nosso vídeo, tranquilo? O cadete, ele pode ir para o exterior normalmente em dois tipos de missões, né? Em dois tipos de atividades. A primeira delas é o que a gente chama de pivana, que é uma espécie de intercâmbio que é feito, principalmente no quarto ano da AMAN, pelos cadetes em diversos países do mundo. Então, tem pivana nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, no Japão, em países da América do Sul, onde os cadetes vão passar uma semana, duas semanas, três semanas, para poder conhecer aquele país, conhecer aquele exército, ter acesso a uma realidade diferente da nossa aqui no Brasil. Então, o pivana é esse tipo de atividade, tá? Segundo tipo de atividade, que normalmente o cadete pode ir, inclusive eu tive essa oportunidade no meu quarto ano de ir para o México, né? Passei lá duas semanas, cerca de duas semanas, foi através de uma atividade esportiva. Então, eu participei de uma competição chamada Ximaltlali, tá? Se você pesquisar aí no Google, você vai ver aí, Ximaltlali. Essa competição, eu participei da primeira edição, no ano de 2014, e foi uma competição, ela acontece todos os anos agora, onde cadetes de várias academias aqui das Américas participam de uma competição militar lá na academia de cadetes do Exército Mexicano. Então, a gente faz prova de tiro, prova de corrida com obstáculos, fardado, natação utilitária, é uma prova muito bacana mesmo, tá? Então, é uma experiência muito legal que eu tive na minha vida, acho que uma das experiências mais legais que eu tive durante a minha formação, tá certo? Então, basicamente, são esses dois tipos de atividades que os cadetes podem visitar o exterior, tranquilo? Vamos para a próxima. Precisa estar em alguma série escolar recomendada para adquirir o Elite 1000? Então, eu sempre indico que, para estudar focado para a ESPCEX e para a ESA, você inicia os seus estudos no primeiro ano do ensino médio, tá? Então, se você já está indo ou está no primeiro ano do ensino médio, no segundo, no terceiro, você já, na minha concepção, pode adquirir o nosso curso para a ESPCEX, para que você possa estudar focado para a ESPCEX e, dessa forma, poder fazer também outros concursos militares, como a ESA, como o EAR, como a AFA, tá? Então, o nosso curso do Elite 1000, eu indico que é a partir do primeiro ano do ensino médio, tranquilo? Próxima pergunta, explique-nos como é a NAVAMAER e como foi a sua experiência nela. Pô, muito legal. Eu tive a oportunidade de participar da NAVAMAER durante os meus quatro anos na Academia Militar das Águas Negras. A NAVAMAER é uma competição entre as três escolas de formação de cadetes das Forças Armadas. Então, entre a AMAN, entre a AFA, a Academia da Força Aérea, e entre a Escola Naval. Então, é como se fossem os jogos escolares das academias de formação das Forças Armadas. Então, eu fui atleta de basquete, acredito que você sabe, durante a minha formação, e tive a oportunidade de ser campeão três anos durante a minha formação. Então, muito legal, uma experiência muito bacana. Um detalhe, a NAVAMAER, ela acontece todo ano em um lugar diferente. Então, ficam se revezando as escolas. Então, um ano é na AMAN, um ano é na AFA e o outro ano é na Escola Naval. Aí, no outro ano é na AMAN, o outro ano é na AFA e o outro ano é na Escola Naval. Então, eu tive a oportunidade de conhecer as outras escolas. Na NAVAMAER, é uma oportunidade que a gente tem também de poder conhecer as outras realidades de formação das outras academias, os outros cadetes e tudo mais. Então, muito bacana as experiências que eu tive lá. Tranquilo? E agora sim, vamos para a nossa última pergunta. Tenente, dá para viver bem com o salário de oficial? Dá. Agora, tudo depende de como, o que é viver bem para você. Qual que é o padrão de vida que você quer ter. Tá certo? Por quê? Dependendo do seu padrão de vida, você vai viver muito bem ou você não vai conseguir viver independente do salário que você ganha. Você pode ganhar 20 mil reais e não conseguir viver bem. Ser um cara endividado, ser um cara que está gastando mais do que ganha. Então, o fato é que dá para viver bem? Dá. Agora, você vai ter que ajustar o seu padrão de vida para aquilo que você ganha, dentro da realidade que você ganha. Um tenente, um capitão, até mesmo um praça, um sargento, ele tem um salário digno, um salário justo. Mas os oficiais, eles têm um salário melhor, obviamente. Então, você tem sim como viver dignamente com o seu salário, não só você, mas também a sua família. Tranquilo? Afinal de contas, tem pessoas que recebem muito menos do que um oficial do exército, minha mãe, por exemplo, e conseguiu criar a minha irmã, que graças a Deus hoje é médica, através de muito estudo, através de muito esforço, com um salário muito menor do que o salário que um sargento ganha nas Forças Armadas. Tá certo? Então, certamente é possível. Beleza? Fala missão, não esquece de curtir o nosso vídeo, deixar seu comentário aqui abaixo. Se inscreve também no canal, caso você não esteja inscrito. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.